Olá, eu sou Camilo, olá, eu sou a Elisa, nós estamos na Associação de Estudantes e connosco todos. Olá a todos, eu sou o Pedro, estou a tirar Engenharia Informática na Universidade do Algarve e estou no terceiro ano da minha licenciatura. A nossa pergunta é qual é que foi o teu momento sobre a literatura? Essa é uma pergunta, assim, um bocado difícil, porque há sempre muitos momentos, mas eu, pá, os amigos e as pessoas que conheci, que ainda levou-os para a vida, seria um bocado por aí, não mesmo um momento específico. Quem foi o professor ou a professora que me marcou mais? O melhor professor que eu tive na Teixeira é o professor Rui, que ainda dá aulas na Teixeira, professor Rui de Matemática, o melhor professor da escola, na minha opinião. Quando entrei para o secundário, eu sabia que o curso queria ir. Sim, já sabia, porque eu, pá, sempre gostei de computadores e já mexia em programação antes de entrar para o secundário, já fazia alguma coisa ou outra, então já era o que eu queria. Sinto que a sua história preparada para a faculdade? Sim, sinto que sim, sinto que, pá, a faculdade é mais, é só, depende também, no meu caso, engenharia, tem as matemáticas, é o máximo que eu posso, tipo, relacionar, porque o resto não tem muito a ver. Mas em termos de matemática, é só uma aprofundação, mas as bases que eu tinha todas, é só mesmo aprofundar o conhecimento, mas as bases são fortes, já da Teixeira. Mas eu também, segui um curso de ciências, não fui para o profissional, então isso também ajuda quando seguem uma engenharia. Sinto que há muita diferença no secundário e no secundário. Sim, há muitas diferenças, eu diria que, assim, a diferença principal é que vocês têm muita liberdade e, por exemplo, no secundário, vocês têm um certo limite de faltas ou têm que fazer isto ou aquilo. Aqui, neste caso, vocês são livres de fazerem o que quiserem. Portanto, se vocês quiserem ir à aula, vão. Se não vão, também não interessa. Se vocês começam a achar que não vale muito a pena ir àquela porque é só teórica e depois não vão. Portanto, vocês aqui mandam em vocês mesmos, não é? Vocês é que sabem o que fazem. E no secundário, não. Vocês são muito mais controlados pelos professores. Aqui, os professores, eles não vão querer saber se vocês estão a ter maus desempenhos, se vocês estão a acompanhar, se estão a perceber o que ele está a explicar. E existe uma proximidade ao professor muito maior do que na universidade. Mas sinto que isso impacta muito a criar a relação com o professor. Há muito esse estigma de que na universidade eles não vão ter as dúvidas? Não, se tu tiveres uma dúvida, eles tiram-te a dúvida, como é óbvio. Mas a universidade, há professores que estão ali mas não querem muito saber do ensinar. Eles estão mais ali forçosamente. E se calhar até não têm a melhor maneira de ensinar e fazem com que tu tenhas de fazer tudo em casa porque eles estão ali só assim a despachar e não querem muito saber, percebes? Eu aconselho a irem para o meu curso? Se quiserem seguir o meu curso, sim. Sim, depende. Tem que custar. Não é para toda a gente. E para a tua universidade? Dentro do que eu sei, a minha universidade, em termos de ambiente e de eventos sociais e coisas assim, é uma universidade muito boa. Tem uma cultura, uma cultura mesmo de... Como é que eu estou? Agora estou a me falhar a palavra. De estudante. Sim, uma comunidade de estudante muito boa. E as pessoas são todas simpáticas. Nunca tive nenhum problema. Tem muitos eventos que são organizados pela associação para quem quiser quinta-feira à noite ir sair ou assim. Tem eventos para esse tipo de pessoas e levam muito a sério a tradição. Aqui tem muita coisa das praxes e tem as bênçãos e essas coisas todas. Eu sinto que aqui é superior, por exemplo, a Lisboa a nível de trás e de seguir as tradições. E acho isso fixe para quem goste também. Consideres o curso de um universidade mais prático ou teórico? O meu curso é mais teórico, mas também é prático. Porque o meu curso leva muitos trabalhos. Eu, basicamente, todas as semanas tenho que entregar códigos ou projetos de programação. Tenho que estar sempre a entregar todas as semanas. Mas eu continuo a achar que é muito na base da teoria. Porque eu sinto que aquilo que produzimos ou aqueles códigos que nós fazemos são coisas muito hipotéticas e mais teóricas do que coisas que realmente podíamos fazer no nosso dia-a-dia. Ou uma coisa que fosse útil para nós. É só mais teoria. Qual é a tua cadeira mais difícil ou a maior dificuldade que sentes nesse curso? Qual é a cadeira mais difícil? Para mim, todas as cadeiras difíceis são as de engenharia. Ou seja, é de engenharia informática, mas também vai ser de engenharia mecânica e etc. Que são as matemáticas. Análise matemática. Tem a análise matemática 1 e tem a análise matemática 2, que é a continuação. Então, a álgebra. Essas são as disciplinas que eu meto menos esforço e para mim foram as mais difíceis e também para muita gente do meu curso são as que deixam mais para trás as cadeiras de matemática. O curso será um curso difícil? Acho. Acho que é um curso difícil e é uma engenharia. E há diferença entre fazer um curso mais prático que tira muito a parte da matemática ou a matemática será mais simplificada do que fazer mesmo uma engenharia. Portanto, se tu acabares o curso és um engenheiro, como é um engenheiro de outra coisa qualquer. E se vocês depois quiserem fazer outra engenharia vocês vão ter equivalência das frequências porque é exatamente a mesma coisa só que aqui tem específicas de programação. Portanto, sim, é um curso difícil mas dá para fazer. Se gostarem de matemática especialmente acho que dá para fazer. Se tem um curso sobre a engenharia com relação às saúdas e etc. Sim, na minha opinião se não for o melhor é dos melhores cursos para atualmente acabarem e arranjarem logo trabalho. Pode não ser à partida logo quando saem a melhor coisa do mundo mas depois tem também é um dos trabalhos que tem mais margem de progressão atualmente. Portanto, se vocês começam a receber um valor mas conseguem ascender rapidamente na carreira e estar a trocar de trabalhos. Qual oportunidade você tem agora em relação a Erasmus e Estado? Eu não tive nenhuma oportunidade mas também não procurei essa oportunidade. Eu sei que a Universidade do Algarve tem parcerias com muitas universidades estrangeiras acho que é Polónia tem umas quantas e sei que para já é preciso manter uma boa média para fazer Erasmus mas se vocês tiverem uma boa média e quiserem fazer é só pedir que qualquer pessoa consegue. Quem é que está dentro dos parâmetros exigidos, não é? Depois, o estágio também nunca procurei se calhar até devia mas nunca tive esses desejos. mas a Universidade do Algarve realiza também muitas feiras de trabalho e que se vocês podem ir lá e falar com algumas das empresas assim mais relacionadas com o vosso curso neste caso seria a informática e podem perguntar por informações como essas que certeza que eles estão à procura de pessoas para estagiar e é esse o intuito das feiras de novos trabalhadores. Mas há algum conselho para quem quer ingressar no mesmo curso que eu? Um conselho para quem quer ingressar no mesmo curso que eu é ser bom a matemática ou gostar também não é preciso ser bom se gostar e depois empenharem-se também pode ser. Obrigada por ter aceito o convite e por teres por compartilhar as nossas perguntas e as quais são as perguntas que eu vou estar chegando. Ok, nada. Obrigado, Leo. Obrigado. Obrigado.